A CIDADE NO BRASIL Eu já não sei mais porquê me vá sofrer Pois eu nada fiz para descer Te dei carinho, amor, me toca nem gratidão Não sei porquê mais tarde, que é falta de compreensão Você me tem como réu, o culpado e o ladrão Por tentar ganhar teu coração Te dei carinho, amor, me toca nem gratidão Não sei porquê mais tarde, que é falta de compreensão Você me tem como réu, o culpado e o ladrão Por tentar ganhar teu coração Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar sem mim Todo mundo vai errar Não sei porquê mais tarde, que é falta de compreensão Você me tem como réu, o culpado e o ladrão Por tentar ganhar teu coração Todo mundo vai errar Todo mundo erra sem mim Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Eu sei que o que é meu Deus Só um dia eu me voar Tem que ganhar Não tem nada Não tem nada Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar É isso aí, vamos seguir em frente Comparei mais um pouco aí de revelação pra você Vamos! Luz que você alumbina Vai ser a minha verdade Essa paixão me fascina Tem grato de felicidade Quando eles tinham não se pra ninguém Chegando a energia só de lembrar do bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando eles tinham não vem pra ninguém Chegando a energia só de lembrar do bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Ei! É o sentido do abraço do seu calor Periciar no seu amor Viajar pelo teu corpo sedutor Periciar no teu peito seu sabor Tudo isso que você alumbina Lá, 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 você é minha verdade Essa paixão me fascina Lá, 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 tem gostos de felicidade Quando eu te amo não tem pra ninguém Chega bem refiado e me lembra do bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte se amarela você não tem Quando eu te amo não tem pra ninguém Chega bem refiado e me lembra do bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte se amarela você não tem Vamos seguir, tem que fazer um pouco de samba rock pra vocês, ó A do cadeiro, esteticista Paga o dinheiro Daqui artista Sacra de linda Com o seu cara é esporte, mas o anista Pelo de ser doce A da casa é do pai Baga está no gana A maior detalhe Vai pra balada, nunca vai estar Com a sua fria e o papel de margar Puguesinha... Puguesinha... Tupelação... Pate o cabelo... Um sexista, um barulho judeiro, um barulho de artista, um sábado em igreja, um motorista, que o seu carro esporte vai soar aqui. Pelo de semana, casa de praia, jogaçando grana, lá na hora de entrar, vai pra balaço, já vai visitar com a sua fila que é de madrugada. Puguesinha 最後 que ver Puguesinha Puguesinha neuplausã Puguesinha Puguesinha Pagre o cabeça Um esteticista, um barulho de peito Daqui artista, que sabe que é que é que é turista Que foi mais forte pra joar na piscina Pelo de semana, na casa é de praia Joga as portuguesas, na bala de idade Vai pra balança pra pra estar Com a chuva pequenininha até de madrugada Boquecinha, 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 boquecinha Tô gostando Boquecinha, 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 boquecinha Tô gostando Boquecinha, 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 boquecinha Ele que quer Boquecinha, 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 boquecinha Eeeh Oh Eeeh Oh Essa aí moçada foi muito legal É que eu faço isso É que eu faço pra você Eeeh Aqui no Planeiro, é deles Para a Rafa Neck Pode dar o procai E no peinão Nós temos aqui no weather E nos locais Eu amo a rua Que nos fala E que isso vai acontecer É que nós temos aqui no wherever E aí Você É isso Gan after